E a pedido do Ministério Público Mineiro, a Justiça condenou um vereador de Coronel Fabriciano, um ex-vereador de Patinga e duas parentes deles ao pagamento de multa. Quem traz os detalhes desse caso é a Gisele Ferreira. Você pode até, Gisele, por favor, recontar pra gente o caso aí, né? Inclusive, falando o nome desse crime pra gente, por favor. Nico, este crime aí é o que se chama de nepotismo cruzado ou travessado, né? Quando há o envolvimento de agentes políticos pra tentar burlar a legislação. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, descobriu essa situação em 2019, envolvendo um ex-vereador de Patinga e um vereador de Coronel Fabriciano. A situação era o seguinte, Nico. Segundo foi apurado, enquanto uma pessoa foi nomeada ao cargo de diretora-geral da Câmara de Coronel Fabriciano, outra foi nomeada em um cargo de assessoria na Câmara de Patinga em Relações Comunitárias. Ou seja, Nico, o que é este crime? E para as pessoas poderem entenderem, né? Um agente político de Coronel Fabriciano pedia para o vereador de Patinga nomear uma funcionária. E o de Patinga também pedindo para o vereador de Coronel Fabriciano fazer uma nomeação. Isso é uma tentativa de tentar burlar o nepotismo, que é a contratação direta de parentes ao serviço público. O ex-vereador de Patinga e o vereador de Coronel Fabriciano foram condenados por improbidade administrativa e deverão pagar multa civil equivalente a três meses o valor das remunerações à época. As duas pessoas que foram nomeadas, que levaram vantagens nessa contratação, neste nepotismo atravessado aí, também foram condenadas e terão que pagar multa civil referente a uma remuneração mensal à época. Nico? Aí, Gisele, bem explicado. Obrigado por sua informação e paz ao Vale do Aço, né, Gisele? É com muita honestidade de preferência na política, né? É mais transparência. É isso que a gente pede.